A Learte é uma empresa de produtos de alta decoração, quadros, espelhos e telas. Participar da Becasa, para nós, como é a primeira participação nossa em uma feira de grande escala, é um divisor de águas. Vir para São Paulo, montar um stand, apresentar esse produto para o mercado nacional e também internacional, é, para nós, realmente um divisor de águas, é uma tentativa. A gente está muito feliz com a feira, a organização é perfeita, o pessoal é muito atencioso e o público está bem feliz. Esperamos fazer ótimos negócios aqui na Becasa.